Eu não posso deixar de trazer uma análise, neste momento, de um debate que nós tivemos na manhã de hoje na Comissão de Agricultura da Casa. Foi um debate que, nessa audiência pública, com seis personalidades que debateram, o cooperativismo no Brasil, trocaram ideias, pensou-se como encaminhar melhor no ano internacional do cooperativismo, que este ano se comemora no mundo, no ano internacional, como diz a própria expressão. Dentre os convidados, inclusive, o ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, dentro de diversas personalidades, ele que, inclusive, já presidiu a Organização das Cooperativas no Brasil, ele que agora, na próxima semana, vai ser o embaixador do cooperativismo, foi convidado pelo Graziano, que hoje preside a FAO, é brasileiro, o Graziano é brasileiro e preside a FAO, e houve um consenso e ele foi convidado para, e vai tomar posse na próxima semana, na próxima terça-feira, em Roma, como embaixador de honra do cooperativismo junto à FAO, para ir buscar o que há de melhor no mundo e também para levar as nossas experiências, as experiências do cooperativismo brasileiro. Então, eu trago algumas considerações em função desse encontro na manhã de hoje. Inclusive, o slogan escolhido para nortear as ações do ano internacional do cooperativismo tem sido cooperativismo, cooperativas constroem um mundo melhor, esse vai ser o slogan deste ano, cooperativas constroem um mundo melhor, não poderia ser mais feliz. Traduz com perfeição o espírito intrínseco à prática cooperativista, destacando a relevante contribuição que o sistema pode oferecer ao Brasil e ao mundo. O conceito do cooperativismo é fundamentado na reunião de pessoas e não no capital, visa necessidades do grupo e não do lucro, busca prosperidade conjunta, não individual. Essas diferenças fazem do cooperativismo alternativa socioeconômica que leva ao sucesso com equilíbrio e justiça entre os participantes. O modelo surgido na Inglaterra após a Revolução Industrial de 1844, aportou no Brasil pouco depois, no final do século XIX. Em que pese os relatos que dão conta das experiências trazidas pelos jesuítas e implantadas na América do Sul, isso antes, inclusive, em fim do século XVII, já os jesuítas praticavam, os padres jesuítas praticavam isso em alguns países da América do Sul, principalmente. Enfim, ao longo de sua trajetória, consolidou-se de forma indelével o cooperativismo. Atualmente, são mais de 6.600 cooperativas, com 10 milhões de associados e 300 mil servidores, abrangendo 13 setores de atuação. Juntas, respondem por aproximadamente 6 bilhões de dólares em exportações. Santa Catarina merece destaque nessa bem-sucedida trajetória. De acordo com informações da Organização das Cooperativas de Santa Catarina, são 262 cooperativas em atividade, gerando uma receita da ordem de 12,5 bilhões de reais por ano. Aparentemente, o número de cooperativas não é tão expressivo, impressão desmentida, pela quantidade de cooperativas, pois ultrapassa 1 milhão e 200 mil associados em um Estado com cerca de 6 milhões de habitantes. Ou seja, 20% da nossa população. Consideradas famílias cooperadas, podemos concluir que mais da metade dos catarinenses é envolvida no movimento. Faço essa breve exposição apenas para traçar um perfil do cooperativismo em nosso país e tentar alcançar a dimensão de seu impacto, de sua contribuição para o desenvolvimento econômico e social. Nesta manhã, como falei no início, nossa Comissão de Agricultura, presidida pelo senador Acir Gurgaz, hoje comandada pelo senador Valdemir Moca, autor junto com a senadora Anamélia, do requerimento de proposição promover uma enriquecedora audiência pública, com o intuito de discutir possíveis avanços regulatórios que possam melhor regular e fomentar o crescimento do setor. Apesar da expressiva participação da economia nacional, estimada em 6% do nosso PIB, ainda temos carências. Temos que buscar a modernização da lei que rege o segmento, de modo a incentivar o surgimento de novas cooperativas, sejam pequenas, médias ou grandes. Além disso, a formalização também deve ser uma meta a ser atingida. Como bem ressaltou o secretário nacional de Economia e Solidariedade do Ministério do Trabalho e Emprego, Paulo Singer, que também participou nesta audiência pública agora de manhã. Há cerca de 30 mil cooperativas no país, mas quase todas estão na formalidade. cerca de 30 mil cooperativas no país, eu diria assim, na informalidade, como citei anteriormente, a OCB conta com aproximadamente 6.600 mil, ou 6.600 filiadas na nossa Organização Brasileira das Cooperativas. Expus hoje na comissão e reproduz aqui três sugestões. Tive a ocasião de expor e reproduzo aqui. Que podem ser traduzidas como desejos, anseios, calcados na certeza do potencial imenso que ainda temos pela frente, que será alcançado pela união de nossos esforços. Por tratar-se de um sistema econômico inclusivo, o cooperativismo tem, em seu DNA, a capacidade de abraçar e promover o crescimento de pequenos produtores, minifundes e agricultura familiar, que juntos podem alcançar resultados expressivos. Para isso, apostar na diversificação da produção em pequenas áreas é alternativa e inescapável. Em áreas não mecanizáveis, por exemplo, é possível cultivar pastagens ou até o florestamento com fins comerciais. É possível, inclusive, ainda sem demandar grande escala ou quinhão de terra, incluir o pequeno plantel de gado leiteiro, aves, suínos e assim por diante. Pensando mais longe, se a região for propícia para tal, por que não apostar no cultivo associado de flores melíferas que podem gerar mel de alta qualidade? É com o florestamento de árvores nativas, inclusive formando um anel nas propriedades, em alguns momentos. Isso pode, além do fator econômico, elas produzem flores, disso surge o mel. Tudo isso agrega valores para o associado, para o pequeno proprietário e assim por diante. E isoladamente, eu diria, isoladamente, tal diversificação não pode ser com o trocadilho em frutífera. O tal, o tal, o tal, isoladamente não tem resultado. Então, por isso que é bom diversificar, para ter alguma coisa frutífera, ter resultados. Então, com a união, a cooperativa terá a capacidade de processar e industrializar a produção, agregando valor, além de cuidar da estratégia comercial e da logística de escoamento. Desta maneira, promove-se uma verdadeira transformação do que antes era caseiro e, de certa forma, amador em produtos com qualidade, escala e boa inserção mercadológica. É a maneira que tem as cooperativas de incentivar seus associados, de motivá-los. E mesmo em pequenas propriedades, diversificando, sempre tem uma rentabilidade durante o ano. E as cooperativas, elas têm condições de aí fomentar, desde buscar o seu produto, industrializá-lo, dar uma finalidade e assim por diante. Quer dizer, ter no começo, meio e fim. Sozinho, o associado, às vezes, isoladamente não tem como desenvolver isso. E o cooperativismo é uma mola propulsora para isso. Tudo baseado no que chamam de tripé do desenvolvimento, que são atividades economicamente viáveis, ambientalmente sustentáveis e socialmente justas. Esse tripé é extraordinário. Ele tem a parte da economia, tem a parte da sustentabilidade e tem a parte da coisa justa. Isso é extraordinário. Partindo dessa premissa, podemos vislumbrar um futuro ainda mais promissor para o cooperativismo. Gostaria, inclusive, senhor presidente, de lançar um desafio. Nossa produção de grãos alcançou na safra 2011-2012 pouco mais de 157 milhões de toneladas. Com a contribuição do cooperativismo brasileiro, vamos prosseguir, ou melhor, vamos perseguir a meta de alcançar a produção equivalente a uma tonelada por cada brasileiro. Cada brasileiro produziu uma tonelada. Eu tinha quando o governador, o deputado Paulo Macarini, que foi constituinte, foi secretário do Planejamento do nosso governo, e ele nos dizia sempre. Nos olha, Maldaner, se cada brasileiro pudesse chegar ao ponto de produzir uma tonelada de grãos, nós vamos ser um país extraordinário para ajudar no alimento, não só aqui, mas também para o mundo. E se nós partirmos, perseguirmos essa meta de chegarmos a uma tonelada por habitante, nós podemos alcançar extraordinariamente os nossos 190 milhões de habitantes, logo vamos para 200 milhões, ou melhor, 200 milhões de toneladas, sendo 1 mil toneladas por habitante. E isto, sem dúvida alguma, produzindo, agregando valores, industrializando aqui, quer dizer, agregando mais para alimentarmos não só o Brasil, mas o mundo. Acho que essa é a grande meta, ela é extraordinária. Eu até digo aqui, parece ousadia, mas tenho convicção de que, com a expansão do cooperativismo, o cumprimento da meta é plenamente viável. Ressalto com tudo que esse caminho deve ser agregado com o permanente beneficiamento e agregação dos valores, para que nós não sejamos eternos reféns dos humores internacionais com a exportação de commodities. É uma das grandes saídas. Para tanto, nobre presidente e colegas, precisamos fazer a nossa parte. Aqui, faço questão de lembrar do projeto de lei da autoria da nobre senadora Anamélia, que tivemos a satisfação de relatar na Casa. Aprovado neste plenário, no ano passado, a lei permitirá, com essa proposta, permitirá que cooperativas e instituições financeiras públicas tenham acesso direto aos recursos do Fundo de Aparo Trabalhador, o FAT, permitindo uma inédia expansão e capilarização do crédito produtivo por todo o Brasil, com baixo custo. A mudança será um poderoso dínamo do crescimento. O projeto, hoje, tramita na Câmara dos Deputados, com a relatoria do deputado Catarinense, Valdir Colato. Acredito que a ação de todos os agentes envolvidos, sejam públicos ou privados, poderes legislativo ou executivo, deve espelhar o mais legítimo espírito do cooperativismo, a união pelo bem comum. Trago isso, senhor presidente, e agradecendo, inclusive, a tolerância de ter ultrapassado o meu tempo, mas não fui deixar de fazer um registro, de trazer essas ideias em função da audiência pública que tivemos no dia de hoje, com a participação de ilustres personalidades ligadas ao setor e que muito pode avançar para ajudarmos no Brasil a fazer com que se interiorize cada vez mais o desenvolvimento e beneficiando pessoas, não é o capital, pessoas, ajudando aonde não temos a saída, reúne as pessoas, forme uma associação, uma pequena cooperativa e ajuda a criar alguma coisa, melhorar, ter o começo, o meio e fim, em qualquer sentido, cooperativismo. Isso ajuda a fomentar e faz com que se distribua esse bem também para os associados, não é personalizado. É uma grande ideia e ela está crescendo cada vez mais e vale a pena, já que estamos praticamente a comemorar o ano internacional do cooperativismo. Muito obrigado, senhor presidente.